Professor Krauss na área junto com você para dar continuidade à nossa saga, à nossa jornada, à nossa aventura filosófica. E é muito bom a gente poder estabelecer essa parceria. E é porque existe uma parceria aqui. Eu tô aqui desse lado, você tá aí, a gente pode interagir. E é muito maneiro poder construir esse intercâmbio filosófico. A bola da vez, o personagem, o convidado, mais do que especial pra esse nosso papo, é ninguém mais, ninguém menos do que Baruch de Espinosa. Solta a vinheta. Baruch Espinosa, ou simplesmente Espinosa, foi um filósofo racionalista holandês. Podemos considerar que ele foi um dos mais importantes da modernidade. Além de seu racionalismo dialogar com a religião, Espinosa também defendeu o liberalismo na política. Nascido em Amsterdã, na Holanda, no ano de 1632, Baruch Espinosa, ou Benedito Espinosa, era um descendente de judeus, com raízes portuguesas. Seu pai era comerciante, tentou fazer com que Espinosa ocupasse a mesma carreira. No entanto, Espinosa sempre demonstrou profundo interesse pelos estudos. Pesquisou teologia, linguística, filosofia, política, mas as suas ideias foram consideradas, até certo ponto, ateístas, o que resultou uma grande confusão, digamos assim, com a comunidade judaica de Amsterdã e a sua ex-comunhão. Teve que abandonar Amsterdã e passou a viver em vários locais da Holanda. Após ser excluído da comunidade judaica, Espinosa teve que ganhar dinheiro, o que levou a trabalhar comércio, na pintura, ministrando aulas de artes, desenhos, durante um determinado tempo. Chegou a ser convidado para ser professor da Universidade de Heidelberg, mas preferiu estudar e escrever sobre suas teorias e pensamento. Pois é, uma das primeiras coisas que a gente tem que levar em consideração é justamente essa dimensão racionalista do pensamento do Espinosa. Ele era racionalista e, como um bom racionalista que se preze, ele tinha um profundo conhecimento também em matemática. Além disso, podemos considerar Espinosa um pensador monista, panteísta. Isso porque, na concepção da sua filosofia, ele defendia que todo o universo era constituído de apenas uma substância e essa substância seria o próprio Deus. Nesse sentido, nós percebemos uma forte divergência entre Espinosa e um outro grande racionalista, ninguém mais, ninguém menos que René Descartes. Descartes defendia que tudo poderia ser constituído a partir de três substâncias. Mas, como eu falei, Espinosa defendia apenas um e essa substância é Deus. Então, na medida em que Deus é tudo ou Deus está em tudo, a gente pode considerar o pensamento de Espinosa um pensamento panteísta. Inclusive, como uma espécie de crítico da religião, porque Espinosa acreditava em Deus, mas não acreditava no Deus do judaísmo, nem necessariamente do cristianismo. Ele não acreditava num Deus que precisava de preces, que precisava de louvores. Na verdade, é um Deus perfeito, um Deus que é supremo e que simplesmente tem na criação a expressão do bem, que ele é, em essência. Então, os críticos de Espinosa não puderam dizer que ele era ateu, mas acusaram ele de ser pagão. Inclusive, ao olhar para a natureza, o Espinosa considerava as suas facetas. Uma delas ele chamou de natura naturans, que seria a sua constituição dinâmica, seria o processo de formação das coisas que estão na natureza. E ele também falou de um outro aspecto que ele chamou de natura naturata, que é quando algo na natureza está em tese pronto. Quando nós estamos passando, por exemplo, por algum lugar e a gente olha para uma montanha, a montanha é natura naturata, mas a formação, por exemplo, de uma nascente, de um rio, a gente poderia chamar de natura naturans. Um outro aspecto importantíssimo do pensamento de Espinosa é a respeito da polêmica, determinismo e livre-arbítrio. Na medida em que Deus é a substância que constitui todas as coisas, incluindo nós, então, não necessariamente há espaço para a liberdade em si. A liberdade pode ser compreendida, numa perspectiva espinosiana, é uma ilusão nossa, uma ilusão humana. Porque livre mesmo é Deus, porque ele é a própria realidade. Então, ele cria as alternativas, digamos assim, que nós temos diante de nós e que nós podemos fazer certas escolhas. Então, nessa balança entre determinismo e liberdade, podemos dizer que Espinosa, ele tende mais a pensar o aspecto determinista. Embora nós acreditemos numa certa condição de liberdade, mas, como eu falei, isso é meio que uma ilusão. Espinosa tem um conceito muito interessante chamado de Conatus. O Conatus seria a nossa vontade de viver, sabe? A vontade de se expandir, de crescer. Seria o combustível que move o ser humano. Mas, ao mesmo tempo, Espinosa leva em consideração que nós somos dotados de afetos. E estamos sendo bombardeados por várias experiências e várias sensações que podem ser positivos ou também podem ser negativos. O que, de certa forma, influencia o nosso Conatus. O próprio Espinosa explica. Por afeto, entendo as afecções do corpo, pelas quais a potência de agir desse corpo é aumentada ou diminuída, favorecida ou entravada. Assim como as ideias dessas afecções. Quando, por conseguinte, podemos ser a causa adequada de uma dessas afecções. Por afeto, entendo uma ação. Nos outros casos, uma paixão. A verdadeira virtude não é outra coisa que viver só sob a direção da razão. E, por conseguinte, a impotência consiste só em o homem se deixar conduzir pelas coisas que estão fora dele e em ser determinado por elas a fazer aquilo que a constituição comum das coisas externas reclama. E não o que reclama a sua própria natureza, considerada só em si mesma. Nesse sentido, cabe refletir que, de acordo com Espinosa, não existe necessariamente o certo e o errado. Não existe necessariamente o bem e o mal. Nós temos a razão para avaliar aquilo que pode nos proporcionar uma vontade de viver e a própria preservação da vida e dos afetos positivos. E nós também temos a razão para poder discernir que existem determinadas coisas, experiências, atitudes, posturas que acabam sabotando, até certo ponto, os nossos afetos e afetando o conatos. No aspecto político, nós temos o Espinosa que, assim como outros pensadores, a gente pode citar aqui John Locke, o Espinosa falou sobre direito natural. Mas quando o Espinosa fala direito natural, ele está falando, por exemplo, sobre o direito de ser racional, o direito de pensar racionalmente, o direito a ser intelectual, o direito a desenvolver esse pensamento e essa racionalidade. Então, nessa perspectiva, o Espinosa acaba sendo diferente daquilo que a gente conhece do pensamento político de John Locke. Uma coisa interessante também, politicamente, de se constatar, de se verificar em Espinosa é que, mesmo sendo um cara que acreditava muito em Deus, acreditava em Deus do jeito dele, evidentemente, distante da questão religiosa, o Espinosa vai defender o Estado laico. De acordo com Espinosa, não faz sentido misturar as questões religiosas, as questões do sagrado, da fé, dos dogmas, com as decisões e com a gestão da vida em sociedade dentro da esfera política. Então, nós tivemos a condição aqui de pontuar os principais aspectos básicos da filosofia de Espinosa para que você esteja por dentro, né, de um cara que, ao meu ver, foi um dos grandes gênios da chamada filosofia moderna. Beleza? Aproveita para se inscrever, para deixar o teu like, para deixar o teu comentário. É muito legal a gente poder estabelecer essa interação. Como também é muito bom ver você compartilhando esse conteúdo com seus amigos, com as suas amigas, seja do colégio, da faculdade ou a galera que, de fato, curte filosofia. É muito bom a gente poder ampliar a nossa comunidade e contar com você nesse processo. Então, um grande abraço e até a próxima.